O que eu visto num moelhinho Ando em neve e pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo a loeira da enxada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito do mundo A roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feio regado Eu sou... Vida boa! Vida boa! Esse é jacaré tomando som E você é roteiro Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É do arado rasga no chão Se a minha pele é queimada É o sol forte do sertão Sou, sou desse jeito do mundo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feio regado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira E quando alguém faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é com a terra Pra no fartabão na mesa Talvez eu vou na cidade Mas não sei falar direito Pois caipira de verdade Nasce e morre desse jeito Sou...